Hoje eu trouxe aqui pra vocês a receita do melhor miojo gourmet que você já comeu na tua vida É uma receita muito simples, muito prática, barata, rápida de fazer e fica uma delícia Então bora começar a nossa receita Primeiro nós vamos colocar o miojo pra cozinhar normalmente Enquanto isso, numa outra panela eu vou adicionar meio pacote de molho de tomate Ah, e como eu gosto de cozinhar o miojo já com o tempero, eu já estou colocando aqui Junto com o molho de tomate eu vou adicionar aqui também meia caixinha de creme de leite E vou misturar muito bem Depois de misturar o creme de leite e o molho de tomate Nós vamos adicionar uma fatia de queijo picada em pedaços e misturar novamente Vamos misturar até que esse queijo derreta por completo Essa receita é super rápida de fazer, questão de 3, 4 minutinhos e já está tudo pronto Vou mexer mais um pouquinho até que o queijo derreta muito bem Agora vou adicionar aqui também um pouquinho de cheiro verde Aqui eu estou colocando aproximadamente uma colher de cheiro verde E vou misturar novamente Agora o nosso molho já está pronto E nós vamos pegar aquele miojo que estava ali na panelinha ao lado E vamos deixar ele terminar de cozinhar no molho Vamos deixar ele no molho por aproximadamente 1 minutinho, 2 minutinhos Mexendo bem para ele incorporar bem no molho Sendo assim ele vai ficar super cremoso E eu garanto que você vai adorar o resultado final Veja como ele fica muito, mas muito cremoso Agora eu vou colocar o miojo num prato e finalizar com um ingrediente que eu tenho certeza que vocês adoram também Vou colocar um pouquinho de bacon já fritinho que dá aquele saborzinho especial E também vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde que eu gosto bastante E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado É uma receita muito simples, muito prática, barata E eu garanto para vocês que fica uma delícia Gente, olha essa cremosidade E se você gostou desse vídeo Já deixa o curtir aqui embaixo Deixa o like E não esqueça de se inscrever também no canal Para não perder nenhuma receita Já tem receita nova toda semana Um beijo e até o próximo vídeo